Olá, tudo bom? Então vamos finalizar agora a nossa sessão de slider. Então o que a gente vai fazer? O que está faltando a gente fazer aqui? Então primeiro a gente vai colocar esse slider por baixo do topo, para dar esse efeito aqui. O topo é um pouco mais transparente e fica aquele efeito de que o slider está por trás. Então como é que a gente vai fazer isso? Aqui, primeira coisa, no meu slider, na sessão de slider, eu vou colocar a posição relativa, que eu vou precisar que ela fique por cima, por baixo, de um outro elemento, que aí eu posso usar a propriedade z-index. E vou colocar uma margem negativa, top, aqui, eu já fiz o teste, vai ser mais ou menos 50 pixels, menos 50 pixels. Então o que ele vai fazer? Ele vai subir menos 50 pixels, que é mais ou menos o tamanho que tem esse topo aqui. Então ele vai ficar por baixo dele. Beleza, aqui no slider é somente isso. Eu vou vir aqui na configuração de CSS do topo e preciso, aqui no topo, aqui ele já está com o relativo z-index 2, ou seja, já está por cima. Então só preciso colocar o background transparente. Então vou colocar aqui background, rgba, que é a propriedade para colocar o background com transparência. Eu sei que a cor que eu estou utilizando, o RGB é 102, 102, 102, e aqui eu coloco a opacidade que eu quero, 0.8. Ok, vamos lá conferir o resultado. Ele já foi para trás, já ficou transparente, só que a quantidade negativa do topo foi suficiente. Então vou aumentar aqui para, vou colocar aqui uns 90, slider 50, vou colocar uns 85 para ver como é que fica. Ainda ficou faltando um pedacinho, então eu vou colocar 90 logo. Eu acho que agora vai dar. Beleza, agora sim. Só que aqui os nossos títulos, ele não ficou no centro em relação à parte daqui, né? Seria interessante ele ficar no centro a partir aqui da seção de topo até aqui no final da seção de slide. Então o que a gente precisa fazer aqui é só, é como a gente tirou 90 pixels para cima, então a gente vai acrescentar 90 pixels nessa margem da seção de slider. Então, para isso, a gente vai vir fazer o seguinte. Aqui em content, onde está a margem, eu vou colocar aqui a margem top, porque eu preciso trabalhar só na margem top. Coloca aqui os 150 pixels, que é o que está, mais a quantidade que eu quero, que é justamente os 90 pixels que eu tirei da margem aqui do slider. Então, aí no caso, ele ficaria no centro em relação a partir do início, do final da seção de topo. Agora sim, ficou bacana. Vou agora fazer o seguinte, vou mudar a cor aqui desse preloading. Lá no plugin ele já me dá qual que é a classe, na documentação do plugin, qual que é a classe que eu devo trabalhar para mudar a cor desse preloading. E é justamente essa aqui, então aqui dentro de slider, antes de slider content, vou colocar aqui o Vegas Time of Progress. E vou colocar o background. Ascent Color 2. Que é a cor secundária, que é o laranjado. Acho que vai ser melhor a cor. Vai ser melhor a cor principal. Para contrastar, aqui já tem o azul, então aqui fica o laranjado. Já vai ficar melhor. Então, vou colocar ao invés de 2, vou colocar 1. 1 do resultado. E tá aí. Então, agora ficou com a cor laranjada. Beleza, vamos fazer aparecer aqui as nossas redes sociais. Mas, como esse aqui tá, o plugin ele tá com a posição absoluta, né? Os nossos links de redes sociais, mas ele tá sem um z-index. Então, a gente vai colocar um z-index maior, que é do slider, para ele aparecer aqui. Então, isso é muito simples. Como a classe dele já tá aqui no topo, então eu vou vir aqui. Colocar uns z-index de 10, que eu acho que já resolve. Ok, apareceu. Agora só falta a gente trabalhar o responsivo. Então, vamos lá. Vou habilitar aqui o modo responsivo. Então, vamos começar aqui com o iPad Pro. Vou colocar em 100%. Então, no iPad Pro não precisa a gente mexer em nada. Então, ficou legal assim. Vamos aqui pro iPad. iPad. Aqui também ficou bom. Acho que não precisa. Acho que eu vou só diminuir um pouco a margem. Acho que ficou muito grande a margem do topo e da base. Então, aqui, onde a gente tá configurando isso, é aqui no G-Content. Então, vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui. Como vão ser poucas configurações expulsivas, então vou colocar diretamente dentro do elemento. Vou até colocar um comentário. Expulsive Styles. E aqui, eu vou colocar o Backpoint pra Tablet. Que é o Tablet Range. E vou jogar aqui, ó. Essa mesma configuração. Só que eu vou diminuir no tamanho dela. Aqui. 150, vou colocar 100. Acho que vai ficar bom. Vamos conferir. Acho que agora ficou bom. Tá? Vamos ver aqui. Vamos passar aqui pro iPhone 6. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu deixar ele separado, porque fica mais fácil. Aí, nesse caso aqui, eu vou diminuir também o tamanho aqui e vou diminuir um pouco o tamanho da fonte. Então, eu vou colocar o Backpoint pra Mobile. E eu vou fazer uma coisa. De 100, eu vou colocar 50. E já vou fazer, já vou aproveitar o gancho e já vou colocar pro tamanho menor também, que é o Small. Small Mobile Range. E 50, eu vou diminuir uns 20. Acho que vai ficar legal. Colocar 30. Beleza, aí já mata. E aqui, na parte de, do tamanho do H1, eu vou colocar o H1 embaixo aqui. Então, eu vou colocar aqui já também um comentário. Responsive Styles. E aqui, eu vou colocar um. Eu vou colocar também do Mobile e do Mobile Small, que é o menor. Eu vou diminuir aqui 15 pixels quando for Mobile. E 20 pixels quando for o Mobile Range, dentro do H1. No P também, eu já vou fazer essa configuração. E no H2, que eu já vou também diminuir. De 24, eu vou diminuir 8 pixels. Acho que com essas configurações, acho que eu já mato todo o responsivo. Então, vamos conferir o resultado. É, esse título 2 aqui, não ficou tão legal não. Quase que ficou o mesmo tamanho desse aqui. Vamos ver os outros. Ficou. O espaçamento ficou bacana. Beleza. Só preciso mudar mesmo. Aqui, esse título 2 e o parágrafo. Vou aumentar um pouco no parágrafo e vou tirar um pouco no título 2, que aí vai ficar legal. Vamos lá, então. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar aqui... O P... É que na verdade eu coloquei no P, né? Deixa eu colocar ele nos dois, que eu acho que vai funcionar em comum. Que eu acho que vai ficar bom. Vou testar. Agora sim, acho que ficou bom. Desse jeito vai ficar legal. O ideal mesmo é você, no projeto profissional, você testar no smartphone, né? Para ver como é que está ficando mesmo. Mas aqui, a gente faz o teste aqui usando esse recurso para a gente ser mais rápido, né? E aí, ficou bacana em todos os nossos testes. E sem o responsivo, a gente tem aí o nosso IS, nossa seção de slider e o nosso particle de slider prontinho. E a gente termina aqui a nossa configuração da seção de slider. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o joinha aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clica aí no sininho para receber as notificações de qualquer novo vídeo que surgir. No próximo vídeo, a gente vai estar fazendo a seção de nossos serviços. Ok? Um grande abraço e até a próxima.